Música Quero me apresentar a Ti, ó Deus Te ofertar em louvor Me entregar Me derramar e os Teus planos cumprir Posas achar em mim a voz Que deseja ouvir Que toca o Espírito, abre os céus E enche o Teu coração Ser reconhecido Cargado por transformação Parado pelo povo Amilitado pela ação Sabe todos os meus dias De caminho para a morte E eu vou cantar por Deus O Senhor conhece os que são Teus Envolve a voz Espera-te um adorador Que preparou o primador Você volta Para servir Creia somente em Cristo Jesus Para servir mais coisas Acrescentará Pois não há nada impossível Para Ele Creia somente em Cristo Jesus Creia somente em Cristo Jesus Acrescentará Pois não há nada impossível Eu creia somente em Cristo Jesus Não se recorriu Em meio às provações E em meio às provações Pois não há nada impossível Ele é E se deseja Creia somente em Cristo Jesus Cabe as coisas Acrescentará Pois não há nada impossível Cabe Ele Creia somente em Cristo Jesus Eu creia somente em Cristo Jesus Eu creia somente em Cristo Jesus Cabe as coisas Acrescentará Pois não há nada impossível Eu creia somente em Cristo Jesus 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 Música Quando o novo dia começa ninguém ver Mas a meia noite tudo já mudou No tempo de Deus vai aparecer O que Ele já mostrou ao me crer Tudo que acontece dá pra entender Andando pela fé a gente vai vencer O que quero mais é mentir o Teu poder Seu Deus está comigo Aquele é o Teu poder Quando o dia começa ninguém ver O que Ele já mostrou ao me crer O que Ele já mostrou ao me crer O que Ele já mostrou ao me crer A vez vai desaparecer O que Ele já mostrou ao me crer O que Ele já mostrou ao me crer O que Ele já mostrou ao me crer De repente vai acontecer O que Ele já mostrou ao me crer Minha alma transformou 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 Por amor, Tua glória, só se abrigar em troca, por sempre irá, e a Tua paz nos dará, Onde se leva, por a casa, Aleluia, salve, sol! Aleluia, salve, sol! Eu senti a mão de Cristo, não sou mais como eu era, eu sei... Tocou, tocou, Jesus tocou, tocou, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, e senti seu amor. Eu tenho a chamar de vida. E me dá prazer, eu cantarei em seu louvor. E me dá prazer, eu cantarei em seu louvor. E me dá prazer, eu cantarei em seu louvor. Eu cantarei em seu louvor.